eu posso te marcar eu tenho um barra aí eu estou com um code viado olha lá é o fred eu estou falando para ir para a forra de caçou é o fred que eu cara tu deu barra aí pra gente fudei fred eu estou falando aqui eu não cortei o fred você vai ver fred